Música Olá, cara! Caros amigos, uma ótima noite a todos, Edu aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um VaptVupt aqui do canal do COI, tá bom? E esse VaptVupt aqui, pessoal, ele é patrocinado pela 1xBet, que é o maior site de apostas do Brasil e do mundo, pessoal. Só na 1xBet, utilizando o código promocional COI, você dobra a sua aposta, é isso mesmo, pessoal. Depositando 100 reais, utilizando o código promocional COI, você ganha mais 100 para poder fazer as suas apostas. Então, não percam tempo, entrem lá, façam as suas apostas e boa sorte para você. O 1xBet, hein? O maior site de apostas do Brasil e do mundo. Dados, recadinhos da nossa parceira 1xBet. Vamos trazer aqui alguns resultados de hoje aqui, né? Mais campeões estaduais aí. Em Goiânia, o Atlético Goianiense venceu o Vila Nova por 3x1 e se tornou campeão goiano de 2024. Parabéns ao Atlético Goianiense. Em Minas Gerais, o Galo venceu o Cruzeiro de virada por 3x1. Inclusive, pessoal, o gol do Cruzeiro foi do Carioquinha, Matheus e tal. O Cruzeiro fez 1x0 e o Galo foi e virou a partida e se tornou campeão de Minas Gerais, campeão mineiro de 2024. Parabéns ao Galo Mineiro, que é o adversário do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano, o Bahia empatou com o Vitória e o Vitória da Bahia se tornou campeão baiano de 2024. O time do Rogério Senna perdeu mais um título para o seu principal rival, né? Parabéns ao Vitória da Bahia. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1x0 e se tornou campeão carioca invicto de 2024. Parabéns ao time do Tite, parabéns ao Flamengo, a nação rubro-negra aí. E em São Paulo, campeonato paulista, o Varmeiras venceu o Santos por 2x0. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa partida, né? Porque, pessoal, com toda sinceridade, alguém em sã consciência achou aquele lance do Hendrik que foi pênalti para o Palmeiras... O goleiro do Santos nem tocou no Hendrik, pessoal. O Hendrik se jogou, deu um pulo. E aí o VAR chamou o Rafael Klau, 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 Klau. Todo mundo sabe que o Klau é palmeirense. Mas toda final, todo jogo importante, todo clássico, a federação tem que escalar o Klau. E o pior de tudo é que os presidentes dos outros clubes aceitam. Mesmo sabendo que o Klau, 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 Klau é palmeirense. Então, olha que situação. Aí o Varmeiras vai lá, né? Chama o Klau. Vocês acham que o Klau não ia marcar o pênalti? Vai, deu pênalti. O jogo tá um jogo disputado, né? Um jogo difícil para o Palmeiras conseguir furar o sistema defensivo do Carilli. Mas daí vem o VAR, né? Inventa um pênalti para o Palmeiras. E o Palmeiras acaba aí se tornando campeão Paulista 2024. Então tá complicado, viu? Tá difícil aí. A única coisa que a gente pede aí é que seja um negócio justo, né? Porque toda partida é pênalti para o Palmeiras. A expulsão de jogador do adversário para o Palmeiras tá ficando chato. Tá ficando muito chato essa história aí. E há de se desconfiar, sim. De erros de arbitragem aí de forma proposital. Não? Proposital. Porque realmente eu não vi o goleiro do Santos tocar no jogador do Palmeiras. E aí o Klau vai e me marca aquele pênalti lá. Complicado, viu? E o Palmeiras, né? Mais uma vez aí se torna campeão Paulista aí. Com um asterístico, na minha opinião. Tá? Vai falando rapidinho do Corinthians, pessoal. O que que acontece? Essa semana tá previsto que o Augusto, né? O Augusto Melo e seus diretores exponha o relatório da Ernest Young. O relatório que vai dizer como eles assumiram o Corinthians, o que que eles já fizeram nesses quatro meses e aonde eles querem chegar. Então a ideia é que cada diretor de cada departamento venha e exponha tudo isso ao público, principalmente para nós, torcedores corentianos. Então a partir daí, pessoal, a gente vai ter um parâmetro muito grande, porque até então é muita suposição, né? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa, então assim, a gente ainda não sabe de forma oficial realmente a questão de números, quanto que o Corinthians deve, como que o Corinthians vai equacionar, o que que o Corinthians vai fazer. E a ideia é que, nessa semana, tudo isso seja colocado de uma forma aberta e o mais claro possível para que todos entendam o que está acontecendo dentro do clube. E é o que a gente espera. E além disso, eu peço essa diretoria do Corinthians que puna, de alguma forma, os culpados, tanto na esfera civil como criminal, se for necessário, né? Porque para mim não basta apenas barrar esses caras de não entrar mais no clube. Acho que se a diretoria atual não fazer nada, né? Deixar passar impune a diretoria anterior, eu acho que isso cria um pretexto muito grande para que outras pessoas que queiram se beneficiar do Corinthians acabem se beneficiando porque sabem que não vai acontecer nada. Então a gente espera aí que a atual diretoria tenha coragem aí e faça com que as pessoas que deixaram o Corinthians nessa situação paguem por todos os seus erros. É o que a gente espera. Então vamos aguardar aí, pessoal, o relatório aí da Ernest Young aí que promete aí trazer de uma forma muito clara para todos nós a atual situação do Corinthians, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vá para o vídeo de hoje bem rapidinho aqui para vocês, tá bom? Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.